Fala, rapaziada do YouTube! Beleza aí? Como é que vocês estão? Aqui, Joir de La Calle, da La Calle Race Group, trazendo sempre um conteúdo de desenvolvimento na área de marketing esportivo, automobilismo, cartismo. Aqui, meu, o canal é de vocês, a gente fala de tudo. É feito para pilotos de automobilismo e cartistas. Beleza? Tudo bem com vocês aí? Pessoal, e aí, pessoal, como é que vocês estão? Então, beleza aí? Sempre em frente? Então, vamos sempre em frente. Pessoal, já saldei vocês, sejam bem-vindos. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, curte, aciona o sininho das notificações aí. Vamos fazer esse canal crescer, pessoal. Vamos fazer esse canal crescer. Ajuda nós aí, meu, ajuda nós aí. Ajuda a gente a fazer o canal crescer, pessoal. Isso aqui eu não estou me indigando, não. Não estou me indigando. A gente se esforça para gravar, se esforça para fazer um negócio legal para vocês. Então, é uma forma de vocês estarem retribuindo a gente. E o conteúdo, o conteúdo de hoje é um conteúdo bem relevante. É um negócio bem legal. Os cinco maiores erros na captação de verbas esportivas. Esse aí é fogo. Os cinco maiores erros na captação de verbas esportivas. Hoje eu fiz colinha, tá? Tem colinha porque esse tema aqui não dá para fazer sem colinha. Tá bom, pessoal? Mas, chega aqui. Você sabe quais são esses cinco maiores erros? Pessoal, erra muito, hein? Erra até mais do que a gente pensa. E são erros recorrentes. Acontecem sempre. Então, vamos lá. Os cinco maiores erros na captação de verbas esportivas. E eu vou pegar a colinha aqui, ó. Colinha. Vamos fazer colinha. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Ser arrogante. Meu, isso é um erro gritante e grotesco, tá? Ser arrogante. É você achar que o seu projeto é a última bolacha do pacote. E você querer impor o seu projeto goela abaixo da empresa. Meu, isso é um erro fatal. Eu já comecei com um fatal. Tá bom? Erro número dois. Ser desinformado. Não conhecer os valores da empresa. Os valores que eu te digo é a filosofia da empresa. Pessoal, ser desinformado é horrível. Você chegar pra uma reunião e não estar informado sobre o que a empresa faz, qual é a filosofia de trabalho dela, qual o segmento dela, como a diretoria pensa, é um outro erro, tá? É um erro grande, 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 grande. Número três. Ser relapso. Usar a marca da empresa de forma desleixada. Pessoal, tem muito, muito piloto. Tem muita gente no mercado do automobilismo e do cartismo que ele é relapso, usa a marca do patrocinador de qualquer jeito, de forma desleixada. Não cuida da marca, como se fosse um patrimônio seu. E isso é um erro. Esse foi o nosso terceiro erro. Quarto erro. Tá? Esse erro, pessoal, pra mim, é um erro também fatal. Tá? Ser distante. Visitar a empresa só pra assinar contrato. Pessoal, tem muito, tem muito atleta que ele só vai na empresa uma vez pra assinar o contrato, pegar o dinheiro. E não tá nem aí. Não tá nem aí com o seu patrocinador. Tá? Ser distante. Isso é horrível. Por que que isso é horrível? Porque isso mostra que a pessoa é mercenária. Então, ele tem que estar ali, ó. Junto. Junto. Seu patrocinador, o seu apoiador financeiro é sua fonte. Você tem que estar lado a lado com ele. Propondo ideias novas. Dando ideias. Vamos melhorar a parceria. Assim que tem que ser. Tem que estar ali, ó. Junto. 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 Não é estar distante. Ah, só vai lá uma vez na vida ou tá na morte. Acabou. E, pessoal, o quinto maior erro na captação de verbas esportivas. O quinto. Ser ganancioso. Esse aí é pra acabar. Tá? Ser ganancioso. Não ser flexível na negociação. Pessoal, ó. Quem tem olho grande não entra na China. Tá? Quem tem olho grande não entra na China. Não adianta ser ganancioso com a empresa. Você tem que mostrar pra ela que você é parceiro. Que é uma via de mão dupla. Tá? É o ganha-ganha. Os dois vão ganhar no processo. Tá bom, pessoal? Então, esses foram os cinco maiores erros na captação de verbas esportivas. Se você tiver dúvida, deixa aí, ó. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Tira as dúvidas. E, joia. Desenvolve aí cada tópico desse. A gente desenvolve junto com vocês e tira todas as suas dúvidas. Tá bom? Então, esses foram os cinco maiores erros na captação de verbas esportivas. Tá, pessoal? E, olha, são erros gritantes, tá? E a sequência desse vídeo vão ser os cinco maiores acertos na captação de verbas esportivas. Eu vou fazer o outro lado da moeda com vocês. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Já tá combinado. A gente vai se encontrar num próximo vídeo pra eu passar os cinco maiores acertos. Tá? Pessoal, hoje estou dando sequência àquele vídeo anterior nosso. Que foram os cinco maiores erros na captação de verbas esportivas. E hoje nós vamos trazer os cinco maiores acertos na captação de verbas esportivas. São os acertos, né? Erros e acertos. Então, vamos aos acertos hoje. Pessoal, eu não vou pedir mais pra se inscrever no canal. Não vou. Se vocês gostaram, curte e compartilha. Tá bom? Se vocês não gostaram, não assista mais. Eu tô aqui pra trazer conteúdo pra quem quer escutar, pra quem quer aprender, quem quer se desenvolver. Tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Os cinco maiores acertos na captação de verbas esportivas. Tem colinha. Tem colinha. Sempre tem colinha. Número um. Ser profissional. É o mínimo, né? Afinal, afinal, captar recurso é negócio. É negócio pros dois lados. Então, você precisa ser profissional e agir como profissional. Sério e respeitoso com a empresa. Número dois. Ser realista. Ser realista? Você tem que ser realista, pessoal. O financeiro, nossa senhora, o financeiro precisa ser amparado por fatos. Verdade, pessoal. Você tem que ser realista. Não adianta você chegar com uma proposta lá na estratosfera. Empresa nenhuma vai aceitar. Você tem que ser realista, pé no chão. Tem que ser bom para os dois. Tá? Pensa. Número três. Atencioso. Estar disponível. Pessoal, isso é o mínimo. É o mínimo que você tem que fazer. Você tem que ser atencioso. Você tem que estar disponível para as ações da empresa. Você tem que estar disponível também para os funcionários da empresa, para a sua diretoria. Para a hora que eles lhe chamarem, você está pronto para fazer ações, ativações. Então, você precisa ser atencioso com o seu apoiador. Número quatro. Proativo. Pessoal, por favor, né? Por favor. Você tem que estar lado a lado com a empresa e promover oportunidades. Proativo. Levar ideias novas. Ó, vai ter a corrida em tal lugar. Vamos fazer uma ativação. Vamos fazer uma ação diferente. Uma ação pontual. Pontual para aquela cidade ou para aquele estado. Para aquela região que vai ocorrer a corrida. Entendeu? Ó, ativo. E aí, meu. Ô, produção. Por favor, né? Redator, editor. Ser educado. Compartilhar conquistas. E agradecer o apoio. Pessoal, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Por favor, né? Ô, produção. Por favor. Ser educado. Você precisa ser educado. Muito educado, por sinal. Afinal, quem está pagando a conta é ser o apoiador. É a empresa. Você tem que compartilhar seus resultados, suas conquistas e suas derrotas também. Tá? Não adianta vir com desculpa, com mimimi, com conversinha e colocar a culpa na máquina. Ah, a máquina é a culpa do carro. O carro não estava mal, não sei o que. Tá? Então, você precisa ser educado. Pessoal, esses são os cinco maiores acertos na captação de verbas esportivas. Eu vou repetir rapidinho aqui, só para a gente fechar. Ser profissional, ser realista, ser atencioso, ser proativo e ser educado. Eu lembro que a minha produção está querendo me derrubar aqui, hein? Que pauta, hein? Que pauta. Os erros e os acertos. Pessoal, espero que eu tenha podido ajudar vocês. E para reflita sobre isso aí. Tá bom? Pessoal, não se inscreve no canal, não. Curta e compartilha. Dá força para a gente aí. Tá bom? E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre os nossos serviços, o que a La Cale e Reis Group faz no automobilismo no Cartismo, tem aí, ó, tem link. O link aí no nosso descritivo aí. Tá? Do vídeo. O teu link, acessa a consulta lá. Aliás, pessoal, conteúdo é o que não falta. A gente tem conteúdo de terça-feira, conteúdo de quinta, conteúdo de segunda-feira. Segunda-feira no blog, terça-feira na fanpage do Facebook, quinta-feira na fanpage do Facebook tem vídeo, domingo aqui no canal do YouTube. Pessoal, só não aprende quem não quer, tá? Porque conteúdo eu disponibilizo, ó, muito conteúdo. Agora, se com todo esse conteúdo que a gente disponibiliza, você não está tendo sucesso, nosso link de serviço está aí. Entra lá, faz uma consulta pra gente, eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Tá? Eu estou aqui pra ajudar, pra dar aquela força. Beleza, pessoal? Vamos fazer o nosso fechamento, senão esse vídeo fica gigante. Tá? Pessoal, entregue seus projetos para Deus. Tá? Entregue seus projetos para Deus. Trabalhe forte, trabalhe muito forte. Acredite, tenha fé. Trabalhe com fé. Tá? Tenha objetivo. Foca e tenha objetivo. Forte abraço. E a gente se encontra em algum local aí, alguma pista, Interlagos, no Sul, ou Londrina, ou no ECPA em Piracicaba. Uma hora a gente se encontra. Fiquem com Deus. Forte abraço pra vocês. Obrigado. Gratidão sempre. E aí E aí E aí E aí E aí